Todos sabem, Pai Seta Branca é Francisco de Assis, a reencarnação do cacique. Poucos sabem, João Evangelista, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, foi Pai Seta Branca. Olha o espanto de todos, como se a clarividente Tia Neiva nunca a encontrou fisicamente? Fisicamente não, mas em espírito sim. Como? Se os dois estavam vivos espiritualmente, deslocando do corpo para o espírito, ele pode, ao dormir, incorporar em outro, como Tia Neiva. Ou até mesmo se dividir em várias consciências, como é feito hoje em todos os vales do amanhecer. O ministro vem, a entidade vem e se divide em muitas. O pronto-socorro universal aqui na Terra, o vales do amanhecer, é a doutrina crística, sempre acompanhada pelos mentores de luz celestial. E é a única que tem um mentor que sempre está encarnado aqui. Na última vez, Tia Neiva vai fazer, instalar a doutrina, e Pai Seta Branca, que era Chico Xavier. E ele vai tornar, reencarnar, e vai continuar apanhando a doutrina de Lões sem interferir. Pai Seta Branca, é Chico Xavier. O amor incondicional. E poucos aqui sentiram. A 15, 20 metros de distância, ficar perto do Chico, você já sentiu o amor incondicional de Deus. Por isso, que muitos médios não entendem. Pai Seta Branca, é amor incondicional. Pai Seta Branca, é amor incondicional.